Olá, eu sou a Tabata e hoje nós vamos fazer um unboxing! Então pessoal, hoje eu vou fazer um unboxing e eu tô muito feliz porque eu recebi um monte de coisa Tem um pacotinho da editora Valentina, tem dois da editora Pixel e tem um monte da Intrínseca Então hoje nós vamos abrir todos esses pacotinhos e ver o que veio aqui nesse bando de caixa Então vamos começar a abrir essas caixinhas Eu vou começar abrindo a caixinha da Valentina Eu acho que eu já sei o que tem aqui dentro porque eles me mandaram um e-mail dizendo que tinham mandado esse livro pra mim E aí eu falei que eu tava de quarentena, em home office, eles me mandaram também o e-book E aí eu acho que esse livro que tá aqui é o livro do Antônio Calone que saiu pela Valentina Antônio Calone é aquele ator da Globo, vamos ver se é realmente isso que tá aqui Eu acho que é porque eu não lembro, pelo menos não me avisaram de que eu ia receber nenhuma outra coisa da Valentina É isso mesmo gente, o livro que eu recebi então foi o Filho da Noite do Antônio Calone Tem cento e pouquinhas páginas, eu tô bem ansiosa pra ler esse livro Pelo que eu li da sinopse eu fiquei bem interessada, parece que ele mistura meio contos com terror Vou ler então pra vocês o que tá escrito aqui atrás do livro do Antônio Calone Caro leitor, você deve estar neste momento se perguntando sobre mim, esta coisa que tem em mãos, certo? Então vamos lá Desconfio que eu seja sombrio, vulgar, como sempre, lírico, erótico, engraçado, romântico Desconfio que eu namoro com o terror, com o suspense, com a loucura e com o estranho Desconfio que eu tenha um final feliz, sou um romance em duas partes que talvez se comuniquem Desconfio de tudo, mas tenho uma certeza, sou perturbador Então tá aqui, gente, o livrinho do Antônio Calone, estou ansiosa pra ler Porque eu nem sabia que ele escrevia Vamos abrir agora então esse pacotinho aqui, que é da editora Pixel Tem dois da editora Pixel aqui E a Pixel é uma editora que publica coisas pra criança, né, enquanto juvenil E eles geralmente me mandam umas HQs lindas da Disney E também os livros do... Esses livros que saem de youtuber, que fazem vídeo pra criança, tipo do Felipe Neto, Lucas Neto Eu não faço ideia, eu não recebi nem e-mail Não sei do que se trata Vamos abrir aqui agora Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica Ah, viu? Que lindo! A história do filme em quadrinhos Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica Eu não vi o filme, vocês viram o filme? É legal, agora eu já quero ver o filme pra poder ver a história em quadrinhos Deixa eu abrir aqui pra gente ver, né? Eles já me mandaram Dumbo, Aladdin, A Branca de Neve, Frozen, Rei Leão Já me mandaram vários Eles são sempre muito bonitas Vamos abrir agora, então, outro da Pixel também Será que é outro HQ, gente? Pode ser esses livros que eu tô falando pra vocês Que eles me mandam... Ih, esse aqui parece que já tava meio aberto Pode ser isso que eu tô falando pra vocês Esses livros que eles me mandam de... Youtuber Eles me mandam muito... Ah, não falei? Eles me mandam muito livro de Youtuber também Eu não conheço essa aqui Porque geralmente eu não conheço, ó Ana Liza Hi, gorgeous Deve ser, ó Intitulada pelos fãs como a Rainha Unicórnio Ana Liza carrega muita magia, alegria e positividade Famosa por sua mente e coração infantil A Youtuber conquistou o carinho e a admiração de muitas crianças e adolescentes Somando mais de 7 milhões de inscritos no seu canal São livros, assim, de atividades, ó Vou começar, então, agora a abrir os livros da Intrínseca Tem muito livro da Intrínseca aqui Eu acho que tem bem umas 8 caixas E... Então tô muito ansiosa pra abrir Tem muito tempo que esses livros estão lá no trabalho Então vou começar a abrir aqui Não tem nada escrito Dizendo qual é o livro Então eu vou ficar surpresa junto com vocês Tem dois livros da Intrínseca que eu quero muito Que são Minha Sombria, Vanessa e Coraline E se tiver um desses aqui eu vou ficar louca Porque eu tô muito ansiosa Ih, esse aqui eu não conheço Olha Guia ilustrado para leitores de todas as idades Princípios para o sucesso Do Ray Dalio Parece aquele livro sem Que vem as coisas que descobrimos Sei lá, um negócio assim, ó Ele é cheio de ilustrações Eu vou olhar direitinho sobre o que se trata E aí vem um monte de marcador, ó O mais importante para levar ao longo da vida São os bons princípios Há sempre um bom caminho Se você não consegue vê-lo Precisa continuar a procurá-lo O outro cartão tá escrito Conhecer a verdade é essencial para tomar boas decisões E aí vem o marcador também E aqui o livro, né, que eu já mostrei para vocês Os princípios fundamentais de uma das personalidades mais bem sucedidas do mundo Vamos agora para a próxima caixinha Essa tá leve, ela é grossinha, mas ela tá leve Tô ansiosa já para saber o que tem Vamos ver Ai, que nervosa, gente Ah, gente, eu já tenho esse livro Mas eu vim com a capa do... Com a capa do... Ai, meu Deus Com a capa da série Pequenos incêndios por toda parte Eu já tenho ele sem a jacket, inclusive, também Porque eu já li, eu li esse livro em 2018 Quando saiu Ó, assim, eu tenho ele assim E aqui veio a jacket Que tem a capa da série Vocês já viram a série? Inclusive, eu tô vendo Eu comecei esses dias Eu vi só o primeiro episódio E eu gostei bastante É bem diferente, né, do livro Assim, é... A pegada é outra, né Tem uma pegada que não tem muito no livro Mas eu achei muito boa E eu tô ansiosa Agora eu vou ver o que eu vou fazer com o meu livro, né Eu vou ficar com esse que eles me mandaram E o meu, vamos ver o que eu vou fazer Será que eu faço um sorteio aqui no canal? Vamos ver Ai, gente, eu amo esse livro Eu amo os livros da Celeste NG Eu não sei falar o nome dela Eu falo Celeste NG, tá, gente? E aquele outro também Tudo que nunca contei, eu amo Vamos para a próxima caixinha Nossa, levinho esse Vamos ver Vamos ver Vocês que vão ver O que está aqui primeiro Não sei Você não merece ser feliz Como conseguir mesmo assim? Ai, gente, amo Parece de autoajuda, né Bom, gente, pelo que eu entendi Esse cara aqui é o Daniel Furlan E ele faz aquele choque de cultura Vamos para o próximo Ai, esse tá pesado, hein Esse tá pesado Eu tô com fé que esse vai ser Coraline, hein, gente Tá pesado Eu queria tanto ganhar Coraline Eu tô tão ansiosa Eu sempre quis ler alguma coisa do Neil Gaiman Nunca li nada dele E aí Ai, não é Coraline Aquela decepção A grande gripe A história da gripe espanhola A pandemia mais mortal de todos os tempos Esse livro aqui Eles tinham me mandado e-mail mesmo Dizendo que iam me mandar esse livro Mas aí logo depois Eu saí de quarentena E eu nem lembrava Vamos para o próximo Vamos torcer Vem, Coraline Vem, Coraline Vem, Coraline Eu acho que eu não vou Acho que eles não devem ter me mandado Ou então se mandou E ainda não chegou Porque um monte de livro Que eles me mandaram Tipo, em abril Chegou só agora Acho que os correios Estavam com problema também, né E aí Um monte de livro Chegou só agora Vamos lá Ai, gente Tá difícil de abrir Ih, gente Olha só Eu não tenho a primeira Black Hammer Gente, essa HQ É muito bem falada Eu sou super ansiosa Para ler ela Ó Eu sempre escuto Todo mundo falando Muito bem de Black Hammer Mas eu não tenho a primeira Então eu vou correr atrás Para poder ler isso aqui Mais um pesado, gente Vamos lá Vem, Coraline Ah, mas eu acho que ele Tá muito grandinho Assim, para ser Coraline Não é Coraline Ai, meu Deus Espera aí Ih, menina Convenção das Aves Livro da série O Ar da Senhorita Peregrine Eu nunca li nada Da Senhorita Peregrine Vocês já leram, né Eu nunca li Lar da Senhorita Peregrine Para Crianças Peculiares Esse é o livro Nem sei Eu sei que é uma série Que tem vários, né Agora eu vou correr atrás disso Para eu poder ler Próxima caixinha Também está pesada Também parece ser Uma Capa dura E eu vou torcer muito Para ser Coraline Porque só faltam duas Agora E minhas esperanças Estão acabando Não é Coraline Já aviso logo Vamos lá Uma dor tão doce Do David Nichols Muito bom Autor de Um Dia Eu nunca li Um Dia E eu sempre vejo Opinões contraditórias Tem muita gente que ama E tem muita gente que odeia Nunca li nada Do David Nichols Também Mais um livro Que eu vou ficar bem ansiosa Para ler Depois eu vou voltar Para falar Sobre todos esses livros direito Para vocês, tá gente Porque agora eu estou ansiosa Porque a minha bateria Está piscando Eu acho que vai acabar Só falta Essa caixinha aqui E mais uma Duas caixinhas Vamos lá A gente está me dando Até calor já Estou quase ligando O ventilador Mas faz um barulho Já não basta a vizinha Falando em cima Mas o ventilador Vai ser difícil Minha sombria Vanessa Eu estava querendo muito Eu estava querendo muito Ler esse livro Eu botei até na tag dos 50% Esse com o meu lançamento Do primeiro semestre Ou do segundo semestre Enfim, não sei Que eu queria muito ler Ai, eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Queria muito ler esse livro Todo mundo fala muito bem Diz que não é uma leitura fácil Porque fala de relacionamento abusivo Mas eu quero muito ler Estou muito ansiosa Vai passar na frente de tudo Já aqui Gente, agora a última chance Se não for agora Não vem mais Coraline Última chance É o seu último livrinho Eu estou muito ansiosa Ai, vem Coraline Gente, fala aí Vamos fazer uma mentalização Eu e vocês Vem Coraline Vem Coraline Vem Coraline Vem Coraline Não veio Coraline Coraline Veio Território Lovecraft Esse livro eu também já tenho Porque eu assinava o Intrínsecos Então quando eu assinei o Intrínsecos Eu recebi Mas essa capa aqui está bonita, hein Eu amei Inclusive eu botei ele Na Maratona Literária de Inverno Como um livro dos que eu queria ler Nossa, eu adorei essa capa Olha só Tem o corte azul A capa é assim, bonitona É capa dura Veio um marcador também Gostei muito Agora eu não sei com qual que eu vou ficar Se o meu que eu comprei do Intrínsecos É esse aqui E ele vai sair série, né Na HBO O trailer inclusive já saiu E eu vi o trailer E eu achei muito interessante Eu gostei muito Esse aqui vai ser uma das próximas leituras Eu não li nem na edição do Intrínsecos Eu também não li ainda não Tô bem ansiosa pra ler esse aqui também Então, gente Vou recapitular aqui com vocês Muito rapidinho Todos os livros que eu recebi Então, foi fora de ordem mesmo, tá Não tem... Enfim Vou sair pegando aqui E falar pra vocês Então, A Convenção das Aves Do Ransom Riggs Esse livro é o quinto livro Da... É... Do livro da série O Lar da Senhorita Peregrine Para Crianças Peculiares E a única coisa que eu sei sobre ele É que no quinto livro da série O Lar da Senhorita Peregrine Para Crianças Peculiares Jacob e seus amigos Precisam decifrar uma profecia E impedir uma catástrofe Eu não sei quem é Jacob Porque eu nunca li os outros livros da série Mas agora eu já fiquei mais interessada Então, tá aqui o quinto livro Que eu recebi Recebi também Minha Sombria Vanessa Que eu estava muito ansiosa pra ler Esse livro é da Kate Elizabeth Russell E ele já tem escrito aqui atrás Bem grande Este livro não é uma história de amor Então, tá aqui ó O romance de estreia da autora americana Narra a relação de uma jovem estudante Com um homem mais velho E é considerado uma lolita da era Me Too Eu estou muito ansiosa pra ler esse livro Porque, nossa, queria muito tempo já Então vai ser lido em breve Recebi também Uma Dor Tão Doce Do David Nichols Que é o autor de Um Dia Que eu nunca li e nunca vi o filme Mas eu já tenho spoiler Já sei o que acontece no final Porque também já é um clássico, né? Olha que lindo aqui Então, vamos ver aqui Do que que se trata Vou ler só aqui o iniciozinho pra vocês Pra bateria não acabar Em um novo e elogiado romance O autor de Um Dia Faz uma ode comovente E bem-humorada Ao primeiro amor E ao poder da arte Interessante Também recebi Território Lovecraft Do Matt Ruff Esse livro Ele vai sair Uma série na HBO Já saiu o trailer Eu vi o trailer Fiquei muito interessada E tá aqui ó Território Lovecraft É uma jornada fantástica E assustadora Que será adaptada Para a HBO Com produção Jordan Peele Diretor de Corra Gente, eu amei Corra com todas as forças Da minha vida Com certeza vai ser maravilhoso Então tá aqui Eu sei que esse livro Fala sobre racismo, né? Uma coisa assim Mas eu quero muito ler também Recebi esta belezura aqui Que eu também já tenho Que é Pequenos Incendios Por Toda Parte Com a capa da série Também Recebi esse aqui Que eu não sabia Nem do que se tratava Não sabia nem quem era Esta belíssima pessoa aqui Que é o... Já esqueci de novo o nome dele Que é o livro Você não merece ser feliz Como conseguir mesmo assim Uma das vozes mais divertidas E originais da internet brasileira Traz conselhos irreverentes Em um manual satírico De autoajuda Aí passamos então Para A Grande Grip A história da gripe espanhola A pandemia mais mortal De todos os tempos A gente se livra um calhamaço Nossa Ih, tem fotos Tem fotos Parece ser bem interessante O livro É um calhamaço Eu sou interessada também em ler Ainda mais nesse momento Que a gente está vivendo Enfim E aqui também Recebi Guia ilustrado Para leitores de todas as idades Princípios para o sucesso Do Ray Dalio Vamos ler o que está escrito Aqui sobre ele também Está aqui Best seller com os princípios Que levaram um dos mais notáveis Empresários americanos ao topo Ganha versão resumida E ilustrada Eu falei para vocês Que ele é todo ilustrado Parece ser bem legal Eu acho que são dicas Para você alcançar o sucesso De uma forma bem resumida E com ilustrações Aí Vamos lá Recebi também O livro do Antônio Caloni Que eu já falei para vocês Que é um livro Meio que de terror Erótico Não sei o que Várias coisas Recebi também A HQ Lindíssima De Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica Da Pixel Com a Disney E recebi também Por último O livro Da Ana Liza High Gorgeous Que é uma youtuber Que é conhecida Como Rainha Unicórnio Por último não gente Esqueci também Eu não lembro se eu já mostrei Para vocês de novo Mas recebi Black Hammer E é isso então gente Esses foram todos os livros Que eu recebi Eu estou muito feliz Muito obrigada A todas as editoras Que me mandaram Eu amei Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Curte para me ajudar Na divulgação do canal Não deixe de se inscrever também Estamos quase chegando Aos 300 inscritos Um beijo para todo mundo Tchau